Não, está bem. Está bem? Está. Já estão em direto? Vamos lá ver. Então, já está em direto? Está bem. Ah, agora sim. Pronto. Olha, quero ser aumentada para comprar um telemóvel novo. Já sei mais. Já? O som? Não. Eu acho que vai estar assim. Ah, está a ouvir, Carla? Está a ouvir, Carla? Sim, então estou a falar. Está a ouvir agora. Olá, boa tarde, meninas. A terceira é de vez. E, portanto, já estou com um telefone diferente e tenho que pedir um aumento para comprar um telefone novo porque não sei porquê o meu telefone fica sem som. Está com som, não é mesmo? Acerto? Ah. Está a fazer agora. Ok. Pronto. Parece que agora já me estão a ouvir. Boa, ainda bem. Obrigada. Ao bocado também comecei com som e depois falhou. Portanto, vamos ver. Vamos ver. Aqui não fiz nada de diferente. Portanto, se ficarem sem som, avise-me. É que eu já não estava com muita vontade de fazer o direito. Se assim é, é um sinal. Mas, não. Mas vamos fazer. E, pronto. E não vamos falar do que está a acontecer. No outro direito, eu havia várias pessoas a perguntarem-me se está tudo bem. Está tudo bem. Felizmente, connosco. Com outras pessoas, não estará, não é? Mas pronto. Pronto. Ainda bem que tensão. Nós vamos fazer o direito da abóbora e do cogumelo. Vamos fazer estes projetos. O molde estava a ser colocado agora no site. Portanto, ficam com o molde do cogumelo e da abóbora e eu já vos explico o que vou fazer. O que eu estava a dizer há bocado, quando ainda não tinha som, é que... O que é que eu estava a dizer? O que eu queria dizer? Ah, que o direito vai ser assim, muito simples, só com um telefone. Hoje não vai cá haver câmaras nem mudanças de ângulos porque é para ser uma coisa simples e para eu não ter que estar aqui com mais pessoas a trabalharem comigo por causa deste direito porque estamos com trabalho e temos uma coisa para acabar na iminência para depois vos mostrar que é uma coisa gira para todos. Mas pronto. Para não estar aqui o sócio a ajudar-me com mais do que uma câmera, é sim. São dois projetos muito, muito simples e vocês só com um molde e recortando os tecidos conseguem fazer. Está bem? O outono já começa este fim de semana, não é? dia 21 ou 22? Nunca sei se é 21, se é 22, por causa dos aqui nossos desta vida, mas pronto. Então é sábado ou é domingo. Por falar nisso, no sábado, afinal, ainda há um lugar para o workshop da... na Bernina que eu vou fazer da Malapates porque houve uma menina que afinal não pode ir, já tinha julgutado, mas há uma menina que afinal não pode ir e portanto há um lugar vago que está disponível no site desde há bocadinho. Se alguma de vocês quiser ir, há um lugar, só abri 10 inscrições porque só tinha 10 kits feitos e como foi uma coisa tão em cima da hora só são mesmo 10 lugares, está bem? Porque a sala até tem capacidade para mais, mas por opção minha só coloquei 10 lugares porque só tinha aqueles 10 kits e não tinha tempo para fazer mais e como foi assim uma coisa muito rápida, pronto, já está e há um lugar no sábado à tarde na Bernina, Portugal e é a Malapates se quiserem embalar ao site ver. Pronto, já sabem que os moldes estão sempre na secção de moldes e medidas. O molde que vocês têm lá é da abóbora que são os gomos e já ensinei a fazer melhante as abóboras esta especificamente nunca vos ensinei que é assim um molde que parece uma lua uma parte de uma lua, não é? E é este o molde que lá está este e depois vai haver um outro que são quatro partes então o que é que são? são três circunferências está bem? A do tecido exterior dos cogumelos não é? Do topo dos cogumelos a base que é esta daqui que faz aquele franzido e depois esta que é de um cartão na execução vocês já vão perceber o que é e aqui o do caule está bem? Também está lá então o molde do cogumelo está e o molde da abóbora é aquele são moldes muito simples de vocês imprimirem e fazerem a abóbora já vos explico a seguir vou começar pelo cogumelo que é muito simples vocês podem pegar no cogumelo e fazê-lo de diferentes tamanhos eu tenho aqui estes por acaso acho que são os dois do mesmo tamanho mas eu tenho ali um outro que é um bocadinho mais bonito mas é igual vocês podem fazer são circunferências e vocês trocam as circunferências e fazem o tamanho que quiserem eu tinha dito que queria fazer um maior mas aconteceu uma coisa muito engraçada que é vocês esgotaram o tecido dos cogumelos portanto eu não tenho mais tecido de cogumelos para fazer os cogumelos o pedaço ah está aqui disparate estão a ver que ele é mais pequenino uma pessoa não está estão a ver que ele é bastante mais pequenino porque eu mudei o tamanho da circunferência tá pronto e eu não fiz o maior exatamente por isso porque não tem vou fazer com outro tecido na mesma não é mas na preparação aqui do do direito não tinha o tamanho maior que eu tenho que me sobrou de fazer aqui os cogumelos é este e portanto é este que eu vou fazer que é exatamente o molde que vocês têm lá no site está bem ou se não têm vão ter daqui a minutos porque estão agora a tratar mas eu como sabia que ninguém ia fazer em direito tudo bem pronto a circunferência está o que é que eu fiz aqui neste a circunferência do molde é esta que tem aqui por dentro a canetinha marcada e eu como era o tamanho do tecido que eu tinha eu acrescentei aqui a toda a volta sei lá foi a oito porque era o tamanho do tecido que eu tinha mas que é meio centímetro talvez acho que não tem mais do que isso pronto e está então é por aí que vamos começar que é por aí que eu quero fazer vamos fazer a primeira cogumelo aqui eu já explico vou só dar aqui uns nozinhos na linha e já começamos então vou só dizer-vos que é preciso uma linha robusta estou a utilizar uma linha de algodão com um nozinho na ponta e vamos começar a fazer o franzido está bem pronto não tem nada que saber isto é um fichiquinho a toda a volta é tudo fácil pegam na circunferência maior esta circunferência é então a nossa parte de cima de cogumelo está bem aqui o topo pronto e vamos fazer a toda a volta um franzido um zig zag um entra e sai que é como nós fazemos quando são os fichicos está bem sim e vamos puxando vamos continuando a toda a volta e vamos puxando está bem isto não tem nada que saber são tudo projetos muito simples e que mesmo quem tem pouca experiência em costura consegue fazer beijinhos Mafalda não consegues ouvir Célia Célia também é por sua casa que eu estou cá um beijinho está bem um beijinho a todas e em especial para as pessoas que estão a passar por estas coisas todas idiotas que estão a acontecer aqui no nosso país já sabemos pronto e agora fazemos um fuchico a toda a volta olá buenas tardes bem venida fazemos aqui o fuchico a toda a volta toda a volta estou a chegar ali ao fim isto não tem nada que saber vocês ficam assim com um carapuço como eu costumo dizer um chapéu uma tampinha pronto estou aqui a chegar ao fim e a seguir começamos a precisar do enchimento já está todo franzido todo aqui na carapuça e agora vou colocar aqui em enchimento está bem aqui aqui bom ponto bastante boa tarde a todas o que é o cogumelo o cogumelo é um cogumelo que em Espanha não é um cogumelo na feta vão puxando vão puxando e vão puxando podem imprimir lá os moldes e fazer e mudar as circunferências para o tamanho que vocês quiserem está bem pronto agora antes de colocar mais enchimento ainda então coloquei enchimento coloquei bastante já mas pronto estamos colocando mais se vocês gostarem de gordinho ou magrinho e agora cortam a circunferência mais pequena que vocês têm lá dos três moldes é para cortarem num bocadinho de cartão esta por acaso é um aproveitamento de cartolina eu costumo utilizar as caixas dos cereais e estes que estão aqui eu sei que são de umas estrelitas de umas caixinhas de cereais esta é uma cartolina porque é para lhe dar este artosco que ele tem aqui à volta mais durinho nós já fizemos isto noutras alturas noutros projetos como nos no fundo para garantir que fica mais direitinho pronto então vou agora aqui atirar aqui para dentro a cartolina e vou puxar está bem é só preciso um bocadinho de coordenação agora aqui no início vou pousar aqui na mesa que é mais fácil para mim pouso e já vos mostro e puxo olha assim estão a ver está lá dentro a cartolina aqui e vou vou puxar um bocadinho mais se calhar e vou dar aqui um nozinho e agora o que é que vou fazer estão a ver aqui que os pontos neste saltaram eu vou ali e dou aqui um um entra e sai para chegar ao outro lado aqui aqui pronto e agora o que é que faço vou juntar isto tudo aqui para ficar assim um fuxico bem mais apertadinho ele não fecha se quiserem que ele feche na totalidade podem fazer com que ele feche mas o meu não é para fechar porque a cartolina tem o tamanho grande para que ele fique aqui a toda a volta assim preso e se quiserem que isto feche até aqui tem que pôr uma cartolina mais pequena mas eu acho que pronto é giro assim pronto eu acho que é giro ele ficar com este ar tosco e a cartolina dá-lhe a sar e se for uma folha não dá tem que ser um cartão de cereais ou um no caso aqui como eu fiz neste um bocadinho de cartolina está bem pronto vamos apertando e o que faço às vezes para garantir que ele fica bem fixo é que enquanto tiver aqui linha na agulha basicamente estou a andar para trás e estou a ir dando nozinhos que é para ele ficar bem preso e para depois não se desmanchar está bem pronto vou continuar até o outro lado e já estou a acabar aqui como ele é só de decoração é e este comer não dá jeito este comer não dá pronto aqui já está já está mais do que preso está bem e agora vou esconder aqui o nó esconder aqui o nó e vou cortar a linha e está está bem e ele fica assim e este efeito que ele fica assim meio com reparem que ele não fica direitinho a toda a volta fica assim meio tosco que é exatamente por causa da cartolina que eu acho que lhe dá este aspecto assim divertido está bem pronto e agora preciso mais linha porque isto aqui gasta muita linha toda a volta preciso mais linha para fazer o fuchico que fica por baixo então o fuchico que fica por baixo é o molde que lá está que é o molde do meio tem três três tamanhos o maior que é o topo do cogumelo o do meio que é este que eu vou usar agora que é para fazer a parte debaixo do cogumelo para simular aquela parte branca dos farfalhinhos não sei como é que aquela parte se chama tem nome deve ter nome a parte debaixo do cogumelo que é branca em todos não há a parte de cima ainda tem coisas diferentes há castanhos vermelhos diferentes tons de castanha há uns mais branquinhos mas aquela parte em quase todos é branca se bem que nos cogumelos brancos é mais preta é mais castanha escura mas pronto naquele cogumelo infantil assim de desenho animado a parte de cima é sempre vermelha e o resto é branco pronto então é nisso que nos estamos a focar pronto e o que é que eu fiz aqui peguei nesse molde e cortei com a tesoura de zig zag vocês conseguem ver aqui assim os picotadinhos a toda a volta pronto eu recortei com a tesoura de zig zag está bem e agora vou fazer aqui um franzido a toda a volta na mesma é o ponto de fuchico a toda a volta andar aqui não entra e sai não entra e sai desculpem lá que eu estou com alergias já estou assim a começar a ficar com a voz mais anasalada pronto puxa-se até o fim aqui o que eu acho que fica mais bonito é quando se faz aqui este fuchico este entra e sai que seja um ponto apertadinho sabem que façam assim um ponto pequenino e que não avancem muito com a agulha tipo de uma ponta e depois à outra não e fazendo assim uns mini pontinhos estão a ver uns mini pontinhos e puxando pronto é só isso este aqui é que é verdadeiramente só um fuchico está bem só um fuchico só um fuchico aqui a toda a volta até chegarmos ao outro lado depois o que acontece a seguir é que precisamos do 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 pé não é? do cogumelo beijinhos Inês beijinhos fica gravado sim Luísa fica sim senhora ficam sempre todos os meus vídeos ficam gravados está bem? todos os meus conteúdos sobretudo ainda mais estes gratuitos ficam gravados sim então agora vamos puxar assim aqui puxar 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 e o que é que vou fazer aqui onde se onde se forma aqui esta esta bolinha não é aqui do fuchico aqui o meio vou colocar já aqui o caule tá? o pé que eu já vos mostro o que é que lhe fiz então o que é que eu fiz aqui no 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 molde cozi frente com frente cozi em cima da linha virei do direitinho e enchi está bem? não tem nada que saber já fizemos isto milhentas vezes em vários projetos então vocês têm o molde isto é pano cru pegam no pano cru pousam em cima do papel do papel disparate pegam no molde que é de papel e põe em cima do tecido pano cru desenham e cozem em cima da linha rematando no início e no fim fazem assim já está aqui no meio depois de virar põe no enchimento está bem? até que fique assim pronto gordinho quanto mais grossinho melhor que ele não tomba tanto não é? fica assim mais durinho pronto e agora aqui por cima eu também vou fazer aqui um fuxiquinho tenho aqui outra agulha ao bocado exato vou fechar porque eu acho que fica mais fácil para nós depois cozermos ali tudo então eu pego aqui dou um nozinho outra vez na linha aqui convém sempre dar uns nós em cima dos outros que é para depois aquilo não não se soltar e vou fazer um fuxico aqui em cima na ponta do tecido para fechar não é com o objetivo porque esta parte não se vai ver não é com o objetivo de ficar bonitinho ou de pôr a margem para dentro não é preciso é mesmo só fecharem aqui a parte de cima já vos mostro para aí para vocês perceberem como é que ele fica vão empurrando o enchimento lá para dentro pronto e depois puxam tá? e fica assim está bem? fica assim só fechadito ali dão um nó escondem o nó que foi que eu fiz agora e cortam pronto assim assim aqui assim e agora esta parte vai encaixar aqui dentro desta abertura tá bem? a abertura da parte de cima do cogumelo colocamos aqui em cima já vou posicionar e já vos mostro aqui ponho aqui isto aqui e agora puxo e fica assim olha está bem? pus ali no meio do fuchico e puxo e agora vou espalmando aqui assim a toda a volta e vou dar aqui um nozinho e acabo por prender esta parte com a mesma agulha e com a mesma linha vou prendendo aqui a parte de cima não assim a parte aqui de baixo aliás esta parte aqui do cogumelo ao calo está bem? e vou dando aqui uns pontinhos toscamente este tecido como é pano cru e como está cortado assim com aquele efeito de zig zag vai começar a soltar uns finhos não vai esfiar muito mas vai esfiando porque está em zig zag mas vai esfiando e é esse o objetivo porque os cogumelos têm aquela parte assim que começa a parte que tem as ondinhas não é? pronto então eu vou aqui aos bocadinhos circular aqui a toda a volta com a linha e entrar no fuchico e sair no calo entrar no fuchico e sair no calo e dar uma rodinha assim geral a toda a volta assim e fazer com que ele fique preso e que não saia claro que podem sempre não usar a linha e a agulha e ir colando tudo eu já vou colar a segunda parte esta aqui eu gosto mais de cozer já sabem que eu digo sempre a mesma coisa agora vou dar um nozinho é que confio mais na minha costura do que na cola não é? portanto dou aqui um nozinho escondo o nó empurro e corto tá? pronto assim e agora espalmo mais um bocadinho aqui porque esta base aqui vai colar aqui tá bem? e vai tapar aqui tudo no cogumelo pronto é isso que vou fazer agora vou pegar na cola bloc que é que eu gosto mais eu prefiro a cola bloc à cola quente mas cada um usa o que mais gostar beijinhos Maria não consigo ler as mensagens porque estão leis mas não consigo ver o que ela diz isto é um cogumelo sim eu ando um bocadinho abandonei-vos um bocadinho no grupo porque o telemóvel tem sido necessário aqui na loja e eu não ando muito presente no grupo mas agora que as coisas vão começar a assentar agora que uma pessoa já acabou o feiro e já está a trabalhar a tempo inteiro direitinho e agora já vou ter mais tempo pronto agora está aqui colado aqui e agora o que é que eu faço aqui? ponho aqui sempre faço sempre isto ponho aqui assim uns uns alfinetes tem que ser assim atravessados porque por baixo é papel não se esqueçam que nós pusemos aquele papel e como a cola quente é mais imediata é um facto a gente põe aquilo cola logo a cola bloc tem que secar precisa de secar então eu faço sempre isto que é pego aqui nos alfinetes ponho aqui a toda a volta tá? pronto e fica assim um bocadinho aqui a secar assim pronto olha fica aqui a secar um bocadinho e a seguir quando acabar de secar já tiro os alfinetes e já está pronto também obviamente que como devem imaginar nestes todos que aqui estão ele depois de ele estar seco vou aqui aqui a toda a volta com a linha com a mesma agulha e com a linha e com a azul porque eu gosto mais de cozer do que de colar está bem? portanto isto seguro é ótimo fica aqui preso já não baloiça a seguir eu pego na agulha e aqui a toda a volta dou aqui um pontinho a juntar os dois tecidos está? mas isto é opcional quem faz quem quer fazer faz eu é que tenho a mania de usar cola mas não confiar nela portanto está está bem? agora vai ficar aqui a secar até porque se repararem eu fiz estes com estes tecidos mas acho que fica mais giro fazer com tecidos todos diferentes e agora vou entretanto provavelmente fazer vermelhos e castanhos se tiver tempo porque eu acho giro para juntar provavelmente depois queria fazer uma montra de outono e se calhar vou pôr lá a juntar às abóboras e ao resto das coisas todas que a gente já tem às espigas de milho aos girassóis aquelas coisas todas que nós já temos vou juntar aqui os cogumelos até porque eu nunca tinha ensinado cogumelos porque a minha amiga Ruth já tinha um workshop de Corações Natal que tinha cogumelos portanto na altura até quando me pediam cogumelos eu reencaminhei para ela e estes são outra forma de fazer mas também não há muito que fazer porque são cogumelos na mesma mas são assim a minha maneira a minha maneira mais tosca já sabem que eu não sou de bonecos nem de coisas do género mas gosto mas gosto bastante e como eu digo já me viram a fazer dezenas de modelos de abóboras provavelmente pronto agora vou tirar aqui o enchimento porque a seguir vamos vestir dele para a abóbora outra vez agora o outro molde que vocês têm lá da abóbora é o que eu já disse que é assim uma meia lua não é? está lá e também está o caule está bem? o topo não é o caule é o topo da abóbora está bem? também está lá o molde que é exatamente como ao pé do cogumelo está bem? então cozer em cima da linha está? a parte de baixo fica toda aberta recortam viram do direito e enchem com o enchimento e depois fazem um franzido aqui está? isto foi a mesma coisa que eu fiz aqui está bem? cozi em cima da linha virei coloquei enchimento e fiz um franzido aqui em cima está? e está pronto está bem? o topo da abóbora e agora vamos fazer a abóbora em si que é para depois enchermos e decorarmos outra vez com a legenda constipada Filipa é dos incêndios sim estou com elogias sim senhora não estou constipada estou com elogias o ar está irrespirável aqui na baixa do porto portanto imaginem como é que estará bem pertinho dos incêndios pronto então a seguir mais beijinhos Filipa a seguir o que é que vos quero dizer que eu já cozi está bem aqui a abóbora vou cozer agora dois gomos para juntar aqui que é o que falta para vocês verem o processo mas era uma seca eu estar aqui a cozer e vocês à espera dos gomos quando estamos a costurar todas juntas e vocês estão a costurar ao mesmo tempo que eu até giro mas eu sabia que a esta hora ninguém ia estar a costurar ao mesmo tempo portanto eu já adiantei e agora vou colocar aqui os outros dois está bem? esta aqui eu fiz mais pequena mas o molde é o mesmo e depois já vos explico quantos gomos é que tem uma e quantos gomos é que tem outra para vocês verem está bem? então o que é que eu vou vos mostrar aqui que tenho aqui os gomos esta coleção este de Cid ainda há e ainda há o das abóboras que é este que estou aqui a usar este que é o que eu estou a usar mais o das abóboras também aqui e pronto e este é um laranja antigo que eu tinha que misturei porque vocês podem perfeitamente fazer os gomos todos misturados pronto então o que é que vocês vão fazer? vão recortar para cada gomo para cada parte destas são precisos dois tecidos um para aqui e um para aqui está bem? então recortam dois depois decidem com quantos gomos é que fazem a seguir eu já vos mostro a diferença e agora vão posicionar frente com frente e vão cozer a parte de fora do gomo está bem? daqui ali está? pronto aqui uma largura do calcador sem medo podem pôr alfinetes eu vou pôr assim aqui um alfinetinho para isto não se mexer muito e agora vou cozer vou rematar no início e no final do gomo e fica assim cozidinho um com o outro está bem? assim pronto e agora o que é que nós temos que fazer? é a única coisa que precisam ter em conta é que vocês vão precisar que a abóbora é mais o molde é mais fino aqui do que aqui aqui ele é um bocadinho mais grosso está bem? então ao posicionarem agora cozem todos de dois em dois e quando estiverem a juntar todos uns aos outros têm que terem atenção de colocar a parte mais fina virada para a mais fina e a mais grossa para a mais grossa então olhem a mais fina é aqui em cima portanto eu vou abrir e vou colocar aqui então frente com frente é sempre assim vocês vão juntar os gomos frente com frente está bem? vou pôr aqui uns alfinetes e já vos mostro depois vocês vão ter os gomos de dois em dois e vão juntar 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 até até acabarem de cozer todos os gomos portanto aqui só foi o que eu fiz foi esta parte que eu adiantei já cozi os gomos uns aos outros para não estar aqui a perder tempo mas foi exatamente assim que eu fiz cozi de dois em dois sempre frente com frente aqui aqui nas pontinhas eles ficam assim vou posicionar aqui se abrirem a costura eles ficam aqui com estas orelhinhas podem cortar aqui as orelhas se quiserem se não deixem ficar as orelhinhas e cortam no fim assim aqui mais um alfinete aqui na ponta mais para ele não sair do sítio sobretudo em cima e em baixo eu gosto de pôr alfinetes que é para ele no seu sítio pronto e agora estão a ver estes estão todos abertos e eu estou a cozer estes dois aos que já tinha cozido então alfinetei aqui aqui e até aqui e vou cozer agora aquela parte toda outra vez só que estou a cozer aos gomos que já estavam cozidos está bem? Beijinhos Filipa até sábado muitos beijinhos que bom que vais que feche então remato no início e cozem mesmo desde a ponta está bem? remato no início vou toda a volta tá? olhem lá cozido e já estão mais dois cozidos aos outros dois está bem? beijinhos Alice olha Inês a Julieta está a dizer que a chefinha é minha ela é que me chama chefinha pronto e agora deixem lá ver quantos gomos é que eu já tenho nesta porque aquela está bem mais pequena mas eu também não vou pôr mais então um dois três quatro cinco seis seis no total quer dizer que cortei doze partes e aqui tenho um dois três dois aí esperem um dois três quatro cinco seis sete oito acho eu pronto mas vou fazer assim com oito e agora o que é que faço? está toda a volta vou juntar as últimas duas aqui e aqui está bem? juntar frente com frente igual pôr aqui os os alfinetes e agora nesta fase vamos ter que deixar no início e no fim que é sempre o principal e agora aqui nesta fase o que é que vamos fazer? vamos deixar uma abertura para virar do direito está bem? eu gosto mais de deixar as aberturas assim a meio que depois cozo com o ponto escondido mas se quiserem deixar ficar assim aqui no fundo de tudo onde tem o buraquinho também podem eu gosto mais de deixar a meio até porque em cima e embaixo vocês depois vão em cima vai ficar tapado é um facto portanto se quiserem podiam deixar a abertura em cima mas vai ficar tapado não vai ficar escondido aquele tapado não fica ou seja aqui em cima vão pôr coisas e aqui embaixo eu coloquei aqui um bocadinho de filtro que eu tenho e se quiserem deixar o buraco aqui também podem era isso que eu estava a dizer eu estou um bocadinho cansada então não é cansada é desanimada e às vezes faltam as palavras os moldes estão no site sim não tem preço são gratuitos está bem? quer da abóbora quer do cogumelo já devem estar há bocado estavam a ser colocados portanto agora já devem estar olhem lá vou começar aqui da pontinha de tudo vou deixar uma abertura a meio e vou continuar até a outra ponta se por acaso depois aqui em cima quer numa extremidade quer na outra ficar algum buraquinho nós podemos ainda dar um jeitinho com a máquina está bem? é a primeira vez? então bem-vinda Lourdes nós temos muitos conteúdos gratuitos e este é um deles mas temos muitos o nosso site é rieraalta.com rieraalta que é o nome da loja .com vai lá na secção moldes e medidas só tem que registar-se pôr os seus dados criar uma palavra passe e depois todos os moldes que nós temos gratuitos todos os vídeos que temos no nosso YouTube ou tentar depois com que o chefe ponha este também no YouTube que neste momento só estou em direto para o Facebook mas se depois for possível vou também pôr o vídeo no YouTube porque há muitas meninas do Instagram que não têm Facebook e que reclamam comigo que eu não posso fazer as coisas no Facebook oi é? olha puseram-me aqui um aviso vai lá estão ali atenta pessoas a ver vou ler vou ler o aviso que me deixaram aqui acabou de ganhar um fim de semana não diz assim promoção flash só durante o direto 10% de desconto em toda a loja online em 7 máquinas a partir de 10 euros em compras 10 euros de 10% de desconto só tem que pôr o código Riera10 aí aparece ao contrário portanto até acabar o direto podem como é que é? a partir de 10 euros em compras portanto 10 euros comprarem 10 euros já podem utilizar no final o código Riera10 boa avisem as amigas se tiverem alguma menina do grupo do evento Riera10 podem ir lá ao ao grupo dizer quem tiver a pensar fazer uma encomenda eu anunciei agora esta promoção que também é novidade para mim como viram Riera10 e quem for de Lisboa e for ao workshop do sábado eu ainda não tinha dito porque eu ainda não prestei muita atenção às inscrições de quem são sei que tu vais Filipe que estava a dizer há bocado e mais uma outra que eu também conheço a Cristina a Sandra mas ainda não avisei que podia levar coisas mas normalmente as pessoas já sabem que eu não me importo levar as encomendas se precisarem pronto portanto Riera10 até ao fim do direito olha que bem vês? tem que demorar muito ainda estou não sei se estou a meia mas ainda vai demorar um bocadinho pronto agora o que é que eu queria dizer aqui com isto que deixei ficar aqui a abertura está bem? aqui ganhei o fim de semana em Lisboa depois ganhei Fernanda mas vou trabalhar quer dizer é um bocado de trabalho é um bocado de lazer estão a ver aqui que uma pessoa tem sempre medo de que ali a parte de cima não fique tão direitinha e estão a ver ali um bocadinho do meu dedo olha ali o meu calcador ali aqui o meu dedito de fora se quiserem vão lá e ajustam se não deixem estar vamos fechar tudo e ele depois vai ficar tapado não sei se embaixo olha por acaso aqui quase nem tem ali tem mais está bem aqui pronto e agora vou virar fiz uma encomenda e já estava no direito e não o desconto só foi agora a Teresa ah isto é sim é os descontos é sim é num minuto há no outro já não há pronto olhem lá agora está esquisita coitadinha está murchinha está murchinha faça outra Teresa faça outra encomenda coloque levantar na loja é só 10 euros o que é que precisa umas linhas e depois coloca levantamento em loja e vai junto com a outra assim não paga portos ai o meu calcador pelo rastro mel Ana pode comprar olha boa ideia ele aqui diz em sete máquinas portanto quer dizer que os acessórios estão com desconto hã? boa então vai lá aqui encher encher agora vou tirar o anel que às vezes o anel fica-me aqui preso vou encher encher chouriços enquanto estão a encher chouriços abram aí a página ao lado e vão ao site se quiserem opa isto vai precisar de muito porque esta abobrinha come muito como muito pronto basicamente agora encher 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 ainda não é este ano que vos vou ensinar a fazer a abóbora grande está aí a abóbora grande meninas ora chegue-me se faz favor Carla só para eles mostrar porque elas já viram isto no Porto Canal e assim mas eu acho que já não mostro assim há muito tempo assim vocês vão ver quem é esta abóbora foi a Célia que me deu e já não está ninguém a comentar porque já foi tudo para o site obrigado olhem que lindinha esta esta é para aí 2015 ué creio-se que já me ia cair olhem esta é gigante eu para o ano ensino esta esqueci-me desta quando já tinha feito a outra está bem olhem lá que linda não é esta foi feita aqui nas aulas foi a Célia que me ofereceu para a minha montra e eu acho que tinha mudado para não 2015 estamos em 2024 é deve ter sido foi no primeiro outono desta loja portanto foi há 10 anos atrás 2014 então estamos em 2024 2014 já não sei fazer as contas parece outro não o molde é diferente Ana porque este molde não é aos gomos é assim assim e assim ai onde é que está a abertura a abertura gente está aqui pronto vamos encher vamos encher mas eu por acaso gosto destas assim acho que aquela grande adoro porque tenho montra não é e eu ponho na montra acho que estas assim médias pequenas são mais maneiras para a gente pôr em casa mas acho que assim para quem tem uma loja realmente aquela aquela abóbora é muito cheira e é com tecidos daqui da loja fica muito gira para eu pôr na montra mais parecia muito não parecia mas não é por isso que já reforcei o estoque já reforçamos o estoque de enchimento que já chegou a pensar no outono e no natal porque no natal faço muita bonecada não é o meu caso mas faço enfeites que também gastam enchimento olá boa tarde a todas beijinhos é assim Adriana pronto então mais um bocadinho e mais claro que aquela abóbora grande fica sempre bem em tudo que é lado pronto mais ainda está muito frouxa aqui deste lado este gomo ainda está vazio e os gomos têm piada se ficarem bastante gordinhos vão empurrando com as mãos mais e depois no final damos-lhe assim um aperto e damos-lhe assim uma coça pronto como veem esta abóbora está com imensos tecidos diferentes porque eu aproveitei a coleção do ano passado de outono que são estas estas obras que as têm acho que até havia um kit um kit um pack de tecidos que vendemos agora e este branco que são coleções do ano passado e eu misturei e misturei assim estes laranjas lisos misturei estes aos quadradinhos portanto eu acho que fica giro a abóbora assim toda toda misturada mais mais está quase aqui ainda está uma linha que é onde eu estou a pôr portanto vou pôr um bocadinho mais ok vendo sim Lourdes é mesmo bloco sim não vendemos marcas concorrentes nem marcas brancas é mesmo bloco onde é que ela está aqui é mesmo bloco bloco não quer dizer que as imitações não possam ser boas mas não não vendo eu já não confio na cola quanto mais confiar nas imitações pronto mais um bocado porque os gomos têm piada de ficarem gordinhos percebem é essa a questão é ir metendo aqui a mão e ir ajustando pronto mas acho que está bem está a começar a ganhar forma há mais um chiquitinho Célia não conseguiu perceber a promoção olha nem eu Célia nem eu que isto foi a correr então explico 10% de desconto durante o direto durante o tempo que eu esteja aqui 10% de desconto em compras a partir de 10 euros e o código é Riera10 Riera tudo em maiúsculas Riera10 está bem tudo exceto máquinas as máquinas de costura não estão contempladas na promoção mas estão os calcadores os acessórios e por aí fora agora vou pôr aqui uma linha para fecharmos o ponto escondido isso 10% com o código Riera10 então nozinho na linha e vamos fechar o ponto escondido está bem fechar aqui o ponto escondido ah o que eu vos queria eu acho que não sei se sabe ficar porque ficou perceptível que a abertura que eu deixo deixem-me só dar aqui o nó para soltar aqui a mão a abertura que eu deixo ao juntar dois gomos dois gomos um gomo depois de cozido ai eu não estou a fazer entender mas então eu não quero a abertura aqui eu quero a abertura aqui está bem porque aqui vai passar a linha e mesmo que não fique um ponto escondido perfeito isto como vai fazer assim preguinhas vai ficar aqui escondido não deixem a abertura aqui deixem vocês estão a juntar de dois em dois certo e quando já tem os gomos de dois em dois juntam este com este e aqui deixam uma abertura está bem posso pedir por aqui não consigo pedir pelo site Lourdes por aqui não pode é fazer pelo telefone pode é ligar para o 22 096 4702 e faz o pedido por telefone está bem pode ser 22 096 4702 vai lá vai ao site ver o mas porque é que não consegue fazer no site digamos que a gente ajuda não se consegue registar não tem vontade não está a conseguir dá-lhe algum erro que a gente ajuda na primeira vez e depois nas próximas já sabe pronto o que é que eu vou fazer vou cozer aqui com o ponto escondido está bem entra e sai entra e sai entra e sai e quando já estiver quase 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 a acabar ainda vou juntar aqui um bocadinho mais de enchimento nesta ponta porque na zona onde nós deixamos a abertura tem sempre tendência para ficar mais molinho pronto o ponto escondido é aquele ponto que vocês já sabem que entra e sai entra e sai em zig zag a apanhar as duas margens do tecido eu estou a fazer com linha branca o ideal é fazerem com uma uma cor aproximada ao tom do tecido no caso aqui eu podia usar um laranja por exemplo pronto mas eu normalmente uso branco e não me incomodo porque pronto já estou habituada a fazer o ponto escondido e não me importo de fazer com uma cor contrastante mas se não troquem está bem pronto aqui quem nunca fez ponto escondido e que quer aprender já ensinei outras vezes no nosso canal do youtube e salvo erro no nosso instagram tenho um um reels aqueles vídeos só a ensinar a fazer já é antigo portanto tenho que andar lá para baixo mas só a ensinar a fazer o ponto escondido pronto aqui apanhando as duas margens aqui vou puxando e vou franzindo e vou fechando não está a ficar perfeito mas está a ficar bem até porque um dia destes eu já vou ter que ir ver estas lentes outra vez porque eu tenho estado a fazer coisas à noite e eu no sábado passado fiz o workshop de bordado já vos tinha dito quer dizer pelos stories e assim e gostei muito e acabei o meu bordado ontem à noite para não estar a ver televisão e coisas que me tirem o sono estive a trabalhar então comprei linhas numa loja espetacular levei num saquinho para casa e acabei o meu bordado o bordado aqui do workshop para deixar a minha pessoa orgulhosa já acabei mesmo tudo já não me falta nada falta a fotografia falta acabar de pôr no bastidor direitinho e pronto vou fazê-lo agora quando por acaso não trouxe hoje o saco de bordado ficou entesa mas está muito giro e depois quero fazer mais coisas principalmente em roupa assim acho que vai ficar giro e então noto agora os meus óculos o bordado de sábado maria sim já acabei já mas não trouxe ficou em casa levei um saquinho com SSR lá com linhas novas e não sei o que e não trouxe ficou lá mas eu trago eu trago e vou acabar há uns pontos que eu gostei mais do que outros que me saíram melhor um ou outro até refiz desmenchei o que tinha feito no workshop para ver se conseguia fazer melhor pronto e agora adorei e por isso noto que vejo pior agora linha está linha estou a usar uma linha mais grossa estou a utilizar assim tipo uma linha de crochê mas pode podia ser uma linha de bordar está bem e eu gosto muito de usar para estas coisas grandes eu gosto muito de usar a agulha aquelas agulhas sabem umas que vêm assim estas são as minhas já são antiguinhas aquela até já está um bocadinho dobrada umas que vêm assim num pé que são agulhas de boneco de bonecas próprias de três tamanhos está é esta pequena esta média e esta comprida que são agulhas de bonecas porquê porque permite vocês cozerem braços e pernas e trespassar para que os braços e as pernas tenham movimento então vocês pegam na agulhinha está bem e puxam e ai obrigado pronto fixe são estas olha estão a ver o meu já não tenho papel mas pronto são estas assim são trias são espetaculares são próprias para para bonecas e não só mas pronto eu uso para estas coisas isto não é uma boneca não é? mas eu também uso para isto porque isto dá para te espassar assim de um lado ao outro não é? Beluxa então porquê que não me vejo eu não te vejo porque estou longe o quê? comentaste antes é isso? oh não te vi desculpa não te vi tenho que ir para trás não vi Beluxa um beijinho querida não vi não vi não vi gostava de fazer uma encomenda mas vive em França e os portos são muito caros pois é Cláudia mas não sou eu que tenho culpa que eu não ganho dinheiro com os portos antes de ganhar por causa das encomendas que eu envio eu podia ganhar dinheiro nos portos mas não ganho já tinha comprado a minha casa com piscina no Algarve beijinhos mal Cláudia mas faça assim junto de uma vez só porque os CTT são os CTT os portos não sou eu são eles nós por acaso enviamos para a França sei lá para Belos que agora já não enviamos tanto porque já está cá a Manuela mas antigamente enviávamos mais porque a Manuela estava lá não Manuela estava na Belos que é na Suíça já não sei mas viemos e viemos para a Itália só que pronto realmente os portos não são não são baratos mas a culpa não é nossa nós não ganhamos dinheiro com os portos pelo contrário vocês não pagam o valor real dos portos está bem olhem lá agora o que é que vamos fazer se isto é obrigatório não não é obrigatório pego na 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 agulha assim compridinha e com a linha e vão passar aqui na zona se quiserem vão fazer vão passar aqui no meio dos gomos está bem pronto que é isso que eu vou fazer já passei aqui estou a passar a cor de laranja mas nesta aqui passei a castanho olhem estão a ver aqui também fica giro portanto tudo bem só me faz lambrar a feira cozia tão bem e já tinha e tinha tanto jeito para a costura hortense ai hortense não sei quem é hortense eu tenho muito jeito para a costura ui meu deus beijinhos ora bem uma feira um gomo agora outro gomo e empurro para lá ok empurro empurro por dentro está bem e puxo já estou alguém já está a ligar por causa dos 10% agora outro gomo e vou até lá embaixo está bem aqui e puxo está bem aqui e puxo e quando puxo faço assim faço assim uma forcinha para fazer assim mais franzido ainda ok faço assim que é para pronto podem usar uma linha mais grossa que eu acho que fica que dá mais aspecto ou seja que se nota mais não é porque se for uma linha fina não se vai notar aqui no meio e agora mais um gomo empurro a agulha até lá embaixo faço a sair na outra ponta e puxo e ao puxar franzo e deixo uma linha comprida não é? à preguiçosa como eu digo é para poderem fazer os gomos todos sem ter que trocar eu provavelmente a minha não me vai chegar para tudo mas agora mais outra aqui aqui e puxo também há bocado ia dizer esqueci-me ainda há kits do necessaire que vamos fazer no final de setembro para quem quiser eu depois faço também uma publicação aquele necessaire do evento e puxo um bocadinho que é para dar aqui uma certa atenção agora vou para este lado e só me falta um gomo se calhar a linha vai chegar vai ser muito à conta mas vai chegar o necessaire do evento que lembram-se qual é que ele tinha a estrelinha ainda há uns 10 kits ok não há muitos mas ainda há acho que não tenho mensagens pendentes no instagram mas lembro-me que a última de ontem era sobre isso e é isso que eu digo muitas vezes estão a ver já está aqui a acabar a linha ainda bem que cheguei ao fim estou aqui a puxar os gomos e agora vou dar aqui um nó cheguei a tempo cheguei a tempo cheguei a tempo não a linha é que chegou o que eu queria dizer é que muitas mensagens que às vezes podem ser demoradas a responder por acaso não estamos a demorar sim Rieira 10 sim Sally no desconto pode pôr Rieira ai Hortense ai meu Deus Hortense agora é que eu vi quem era é assim aqui a minha cara a minha cabeça estava a carburar mas essa anota eu não a posso contar não não a posso contar aqui mas já a contei várias vezes já a contei várias vezes mas eu não li feira não li freira li feira agora sim Hortense já sei quem é beijinhos que este ano faltou este ano não foi à FIA fazer o workshop eu sei já estou a ver já estou a ver estava estava lerda agora vou esconder vou dar mais um nó e vou esconder o nó ó Célia ninguém se queixou que não estava a conseguir pôr o código mas Rieira 10 com compras acima de 10 euros não está a conseguir diga-me está a pôr tudo em maiús que é tudo em maiús não é? é Rieira 10 tudo em maiús que ela é sem espaços pronto já está escondi o nó e agora vou cortar a linha pronto isto está agora vou guardar a minha agulhinha que eu tenho um acento no estujinho se não perco e estas agulhas são preciosas para mim porque elas não são propriamente muito baratas mas duram uma vida inteira se nós as tratarmos bem como podemos obter o mal da abóbora Isabel no site RieiraAlta.com olha já está está bem depois eu costumo dar-lhe assim um sabe apertá-la apalpá-la o que vocês quiserem a machucá-la dar-lhe assim uma coça pronto e agora o que é que vou fazer aqui vou colar agora esta parte aqui nunca nunca cozo porque não dá jeito de cozer aqui à volta mas pronto mas podem cozer se quiserem então estes moldes das folhas eu já dei estes moldes no ano passado quando nós fizemos as uvas é o mesmo molde que eu usei para as uvas foi o que nós fizemos no ano passado no outono que também está aí nos moldes no secção moldes e medidas que são as uvas que nós fizemos no ano passado não ano passado não há dois anos porque o ano passado não foram as uvas foi as espigas de mido não foi e o girassol já não me lembro mas de qualquer forma nós temos o molde das uvas se quiserem fazer o cacho de uvas e tem lá as folhas e são essas que eu estou a usar portanto se quiserem vão lá a secção dos moldes podem também ver os vídeos antigos e conseguem pôr as folhinhas então é isso que eu vou fazer vou colar aqui três folhinhas de tons duas são do mesmo verde e um é de um verde mais clarinho e o tronco a parte de cima que vocês também têm o molde também lá este tipo de feiras muito bem Hortense um beijinho agora cola e o que é que vamos fazer eu vou sobrepor assim as folhas umas nas outras alguém não eu li outra vez aí há bocado que não estavam a conseguir pôr quem é que não estava a conseguir pôr também não consegui mas acho que escrevi mal ah pronto então não se escreveu mal pronto então é Riera Riera 10 está bem Riera 10 ah a Paula Fernandes está a dizer que fez a encomenda pôs o código e está tudo bem está bem obrigada é isso mesmo não pode ter espaços não isso não é Riera 10 tudo junto e agora estou a juntar aqui as três folhinhas assim umas às outras assim estão a ver meias sobrepostas estas aqui eu usei as duas iguais estas aqui estou a utilizar diferentes porque eram folhas que por acaso eu já tinha prontas no ano passado e estou a reciclá-las pronto e agora o que é que vou fazer vou colocá-las assim aqui do lado com uma machado e colocar aqui o coisinha em cima pronto então é isso que vou fazer e o que é que está a acontecer estão a ver aqui que eu ficou aqui o buraquinho porque puxei tanto tanto que isto ficou aqui meio arrepanhado pronto e agora isto vai ficar tapado era o que eu estava a dizer há bocado pronto vou pôr aqui cola vou pôr mais que eu depois como não confio sou mais exagerada pinto para aqui cola beijinho Susana acho muito bem acho muito bem façam abóboras o código é para quem até quando isso é só até ao fim do direito vai até às três que é até ao fim do direito até ao fim do direito compras a partir de 10 euros colocam o código Riera10 e tem 10% de desconto em compras acima dos 10 euros agora vou fazer a mesma coisa vou segurar aqui e vou pôr aqui os alfinetes está bem o código não pode ter espaço está bem Riera E-I-R-I-E-R-A ainda por cima escolheu um nome difícil que é para complicar não é é isso que vocês pensam R-I-E-R-A Riera10 tudo junto sem espaços olhem assim e está aqui um bocadinho a secar porque a seguir quero lhe pôr assim um lacinho destes com um fiozinho que também já pus neste está aqui olha fica assim fica assim amoroso eu ponho sempre também pus nas uvas também ponho nas outras abóboras mais pequeninas pronto vou pôr uns cogumelos porque não faz sentido pronto e agora o que é que eu vos queria mostrar aqui é da diferença de uma para a outra para vocês verem como é que como é que ela fica está riquinha não está pronto então e este aqui tem seis não é 1, 2, 3, 4, 5, 6 este aqui tem seis completos o que quer dizer que são 12 está bem 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 está depois e estes tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tem mais um vai ficar assim mais não sei digam vocês como é que fica calhar gosto mais assim até com 6 do que com 7 eu a dei a pôr 8 porque tenho aqui esta mas depois o que é que ia acontecer ela ia ficar muito otafoada em cima então eu decidi fazer assim só com 7 mas tinha ali outra por acaso pronto agora enquanto fica aqui a secar para depois lhe pormos o lacinho vamos mostrar o cogumelo pronto o cogumelo já posso tirar os alfinetes de certeza absoluta porque isto já secou aqui e está pronto está bem assim ele está inclinado de propósito está torto de propósito tem aqui o cartão que eu sinto aqui com os meus dedos que é de propósito está bem aqui e depois temos aqui os outros que são todos uma família inteira iguais e se vocês quiserem fazer mais pequenos como este aqui podem usar o molde o molde mais pequeno também está este é o molde que vocês têm lá e se quiserem fazer mais pequeno usam a outra circunferência está bem e ficam assim com vários e depois se quiserem estes aqui eu vou pôr ali que tenho ali uma cestinha junto com as as abóboras as maçãs as uvas e as peras que ficam lindas para quem ainda não fez peras fica assim giro e fica lá no meio também os cogumelos colocados acho que fica giro e depois quando eu fizer a minha montra de outono que eu quero fazer talvez nesta sexta-feira vou colocar e depois vocês conseguem ver está bem? pronto agora deixa lá ver aqui vou tirar aqui um destes mas vou deixar só vou tirar este que é para meter a cola porque depois vou deixar lá os os alfinetes a secar vou pôr só assim um pinguinho de cola aqui no laço aqui estão a ver ali mas os outros à volta os alfinetes à volta eu vou deixar porque assim fica a secar e fica bem preso está? olhem que bonitinho não fica? pronto agora tem que secar e pronto está feito estão a ver? não obstante fiz aqui o direito espero que mesmo não não tendo as câmaras e aquela perspectiva que vocês gostam mais da máquina mas isto são coisas tão simples que eu acho que vocês conseguem perceber na mesma e os moldes estão em realta.com na secção moldes e medidas o vídeo vai ficar gravado aqui e vamos tentar colocar também no youtube portanto é possível que depois um dia mais tarde estejam a ver isto no youtube e e pronto alguma pergunta? o molde das folhas das uvas não está no separador dos moldes mas está Sofia porque também há os moldes das uvas os rodondinhos mas eu vou já ver depois quando acabar o direito porque as uvas eu acho que não foi o ano passado foi há dois anos não foi mas já não me lembro eu já fiz tantas coisas de outono que fico fico confundida mas são os estes moldes são os moldes da folha que eu usei nas uvas isso eu tenho a certeza desconto 10% durante o direito sim até agora vamos arredondar provavelmente que é para vocês terem tempo para ir até até para ir ao site até acabar portanto até às 15 são neste momento 14 e 45 e as encomendas que entrarem até às 15 com rieira 10 ainda são válidas está bem? portanto vamos pôr até às 15 que é para ser um número redondo que é para vocês terem tempo de desligar o direito e irem a correr para lá para o site à vontade está bem? porque é só a partir acima dos 10 euros portanto no instante são 10 euros ainda há para quem há bocado perguntou ainda há tecidos das abóboras ah e há estes muito não trouxe lembram-se deste? ah Carla faça-me um favor faz ali na sala do patrão tem lá o pano não está aqui em cima da minha mesa o pano de cozinha se não se importar com os bichinhos para eles mostrar porque vou-vos mostrar eu ia pôr mas não se nota porque eu hoje vim de beijo e de laranja e a minha rena não sobressai aqui por isso não a pus porque eu tinha posto aqui que este é aquele que é o aproveitamento do alce pronto é isso mesmo que eu vos queria mostrar obrigado obrigado então este tecido também ainda há para quem perguntou e este dos bichinhos está bem? que tem os bichinhos uns para um lado outros para o outro está? que tem os bichinhos a tomar café que eu vos mostrei este pano de cozinha que fica muito chiro para agora pôr o outono em vossa casa e deste tecido que eu acho uma delícia porque eles estão a tomar café eu já disse isso o oriço está a tomar café e o alce está a tomar café e eu recortei aqui está bem? e fiz um foi? não é o oriço que está a tomar café e o esquilo o alce não o alce está com cara de mal a dizer eu vou-vos atacar a qualquer momento olhem é este está bem que ele não está a tomar café recortei e fiz isto olha do aproveitamento dos tecidos portanto isto fica giro para como é que se diz para pegas de cozinha agora para o outono para pousa chávenas que eu até mostrei um também com o desenho de uma abóbora para porem a nossa chávena do café fica giro se vocês fizerem compota agora da abóbora até que há muita gente que faz compotas para vender e podem juntar assim um extra para complementar e uma pessoa tem que estar sempre a ter visões de negócio e portanto quem vende só as compotas pode misturar aqui um complemento para ajudar está bem? pronto mas é só para dizer que estes três estes tecidos ainda dos cogumelos vocês esgotaram faz uns oito dias no dia do direito não sabia que vocês iam gostar tanto dos cogumelos que não tinha pedido mais metragem mas realmente o tecido dos cogumelos é giro mas já não consigo repor aquele tecido já o escolhi no ano passado portanto estamos em outubro ele foi escolhido o ano passado 2023 percebem? portanto agora já não deu para repor se eu adivinhasse se eu adivinhasse o que vocês iam gostar eu comprava sempre para demorar e a triplicar porque eu quero vender e quero-vos servir para o adivinho há coisas que eu adoro e que compro metametragem e depois vocês não compram nada e portanto isto é tão incerto que não dá para controlar pronto beijinhos a todas olha até me fez bem não estava com vontade de vir mas até correu bem façam abóboras não se esqueçam é sempre simpático da vossa parte sempre que fazem projetos da Riera Alta marcarem a Riera Alta não me deixam de me marcar a mim marcar que eu não me deixo que me façam publicidade a mim porque eu preciso que façam publicidade à minha loja ao meu negócio e portanto se fizerem como eles fizerem as avóboras quando partilharem partilhem e põem lá o arroba Riera Alta que é sempre giro porque chegam mais pessoas as pessoas ficam a saber podem ficar a conhecer a loja podem ficar a conhecer o nosso trabalho os nossos produtos e estes negócios vocês já sabem que cada vez mais funcionam de passa-palabra só que o passa-palabra agora também é no digital portanto vocês põem o arroba e passa a ser o passa-palabra sim porque quando eu abria a loja não havia facebook era mesmo passa-palabra vivíamos das pessoas que passavam na rua e das pessoas que conheciam e diziam ah havia ali uma loja ou passei lá de carro pronto então era assim que funcionava só que agora o passa-palabra agora é através das redes sociais também o que é bom ainda bem não é portanto não é obrigatório eu não fico eu vejo tanta gente a partilhar coisas feitas por mim e não é obrigatório que ponham um arroba dá-me um cantinho e digo ai que fixe olha bem eu fiz e ela gostou e partilhou porra pronto é só isso não é nada de resto olhem se eu ficasse chateada com isso já não fazia conteúdos gratuitos porque eu acho que eu tenho esta pelaca do youtube dos 100 mil subscritores mas preciso de uma placa que diga a pessoa que mais conteúdos gratuitos faz em Portugal não é porque eu faço montes de conteúdos gratuitos vocês não se podem queixar de mim não é então se pode queixar de ninguém não é porque as pessoas fazem o que querem mas eu estou a dizer para me vanguludiar a mim não é porque se não me gabar eu quem é que me vai gabar não há dúvida pronto vou embora já fiquei mais bem disposta beijinhos a todas obrigada por estarem aí já sabem até às 15 até às 15 Riera 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 10 em rieraalta.com eu disse até às 15 já está olhado lá então são 14 e 50 tem mais 10 minutos eu vou-me calar que é para vocês terem tempo para ir ao site comprarem as coisas com Riera 10 10% de desconto está bem? beijinhos a todas se não conseguirem usar o código liguem para cá mas é Riera 10 tudo junto e em maiúsculas e sem espaços está bem? beijinhos fiquem bem e que tudo corra pelo melhor daqui a umas horas que tudo acabe está bem? que tudo passe beijinhos 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 e aí beijinhos